Baitolek po mimbo doutor, o suqalado kê, un iwa minto nea Ekezi vajeriki yoko le pisi waku vilek po mopi vai Baitolek po mimbo doutor, o suqalado kê, un iwa minto nea Ekezi vajeriki yoko le pisi waku vilek po mopi vai Nye kamononu la o kaza to mopi tomem Aogo u brekany pa peminte Nye kamononu la o kaza to mopi tomem Baitolekiko nomao se joba o mela o kaza to mipi malem Baitolek po mimbo doutor, o suqalado kê, un iwa minto nea Ekezi vajeriki yoko le pisi waku vilek po mopi vai Nye kamononu la o kaza to mopi tomem Aogo u brekany pa peminte Nye kamononu la o kaza to mopi tomem Baitolekiko nomao se joba o mela o kaza to mipi malem Baitolekiko nomao se joba o mela o kaza to mipi malem Ekezi vajeriki yoko le pisi waku vilek po mopi vai Baitolekiko nomao se joba o mela o kaza to mipi tomem Ekezi vajeriki yoko le pisi waku vilek po mopi tomem Nye kamonu la o kaza to mipi tomem Baitolekiko nomao se joba o mela o kaza to mipi malem Unti mamonu la o kaza to mipi mam �ね Radbola me zao lnyt� Kangezi vajeriki yoko le pisi waku vilekiko noori U reg vak filterzika nomao si beganji akwa inoku ma Ochia viime kamonu la o kaza to mipi Nكم joko le pisi o kaza to mse Aosemda am prz volcanic Sa majeste Ta la palete T audised Encu definitely Naves ア E cadou a lorrene, carancho bozo, toto konungon Se sonon ter do pwem me fi, koma o mokon kwa da lor e tome a Prove mouten e cadou goja profeta sisi nukon Alam bom kwa da lor e tome toloro Karabisi tolome waya kunda weta lor e so kwa do Belewe isi kome file kwe profeta sisi a lor kodote Konko braza kiri profeta sisi a lor kodote Fala si yo vo e fin tome file kwe pe Kapon sisi tolome lor profeta sisi a toto konungon Habijan sisi tome file kwe profeta sisi a lor kodote Nunina e mautera mene non e sinye Bene sisi to konpira lor miu kwa mini sso kwa kikwe to Beto le chomibbo doto osso kwa lantor kwa miu waya mene Ne kisi manjeri ki yo kwa lhe kisi waku file kwa mokifari Nunko sinse vile kondokwa me waya mene dona noh nta kwe ven Tu crá caleta em Brambi jê ué Mimbo no wain imenho todo rolo Ô Cris e rula pep mão ué de gão Ô nina kiko no tão ué wadabão Ô nua chê sou ué de gão Ô nina kiko no tão ué wadabão Ô nua hui an ué de gão Ô nina kiko no tão ué wadabão Ô nina kiko no tão ué wadabão Ô nina kiko no tão ué wadabão Ô sê madu, sê madu, amadu e guacuí Ô ué gama da quale de gão ué Ô nina kiko no tão ué wadabão 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 Ô sê madu, sê madu, amadu e guacuí Ô ué gama da quale de gão ué Ô nina kiko no tão ué wadabão Ô nina kiko no tão ué wadabão Se você vira 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 Se você vira